Aô, apanho aí! É mais fácil que ele faz, olha! É mais fácil que ele faz, a modo sudo é que ele não se descerra! Olha! Se você vai lá, você espera... Como é que ele chega aqui, é o seu ruoto avanti, peso tudo a destra, é descalzado... Não, se você não abre, você não abre mais! Fala continua! Fala continua! Fala, eu fiz a zero até aqui, vai a ficar com fã! É impedido! Agora se você se encaça... Olha como se faz, agora eu te faço vedere! é melhor que eu te toque se é fácil porque aqui é fácil que me la tire adosso é tão lento oh, então não tenho seguridade você tem que ir via a lixo sem parar porque... quando você estiver você tem que ir via você tem que ir via sem parar você tem que ir ao zero vai vai você tem que ir você tem que ir você tem que ir se você tem que ir no você tem que ir no você tem que ir no mas não consegue fazer bem é um pedido me escapa sempre deve recuperar o peso em alto e se não resta giú e não te la fai se ero in gara erano già 3.5 vai agirci agirci che se la fai basta andiamo a casa tutti e depois quando la capisci basta capito? e la quinta volta se ti fai male sono tuoi ora che è in prima non posso formare è semplice è in prima praticamente quando vai su col davanti bravo che mi hai detto te però il dietro deve andare su anche lui e poi la ciri poi fai la mezza a voler Lele perché se no al dietro ti picchia qua quando tu arrivi qua quando il davanti ti prende qua cerca di continuarla ancora appena senti che il colpettino è dietro allora fai una mezza a voler sposti il peso tutto in alto non devi fermarti devi continuarla cato per sforza perché ormai poi se hai fatto il buco non riesci più eh continuala eh via va quasi un pelino in più pensa che sia un sasso che gli dà il colpetto per saltar su aiutala a saltar su quando porti sul dietro sei fuori vai che c'è dietro la volpe eh c'è dietro la volpe cazzo troppo largo troppo largo devi pensare di farla diritta e poi fai il colpettino e fai la voler appena appena non ce la fai con questa qua devi dargli un peso della madonna per tirarla dentro non riesci a farla quella lì ma neanche non riuscirei mai non riesco con la tua sarà in quinta no in prima strano minchia se è stretta come cazzo fai a guidare così c'è il manovro indietro di qua c'è il manovro indietro cazzo eh ciao come cazzo fai guidando poi non va non va gli dai non va cazzo guarda la seconda eh cazzo il peso fai guidando cazzo non riesco a recuperargli il peso è troppo leggera non si sposta cazzo figaro non si sposta questa poi non va un cazzo sarà uguale sarà leggera uguale no ma poi c'è e basta hai visto adesso torno indietro a piedi tanto io so che c'è il time quando si spegne basta arriva dai hai hai un buon po' cazzo un buon po' cazzo un buon po' cazzo ma qui qua 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 cazzo fai guidando tu che se chiude vou provar em segunda a primeira corta de bestia a segunda já é meio porque a primeira corta vai bem mas deve dar mais peso a primeira corta de bestia a primeira corta de bestia a primeira corta de bestia a segunda 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 corta de bestia Estão fazendo o voo em colo? É lenta, caz... No, na primeira é impossível, a segunda é para forza. Me la dá depois, cazzo Me la dá depois, cazzo Me la dá, cazzo Cazzo, quando apri non va Figaro Allora che me la dá, cazzo, sono già troppo corto Non riesco poi a buttarla su, cacchio Ma cazzo, ma è impossibile No, la tua è più pronta Eh, ho capito, cazzo, c'entra Figaro Deve andare, deve andare su che lei, o Figaro Ah, bisogna dargliela no Oh, no Ma vada via Porca vacca não tem nada não tem nada o momento que vai prende a coisa mas quando a feita ele se feita quando lhe vai? um chiodo de óleo e assim se reenche e tem o manubrio que é piado é uma matura Ah, você vai tirar avante um pezinho de manubrio porque é corto, você vai assim? Fica, a parte que é storto, mas bem. Marco! Você vai tirar avante um pezinho de manubrio. Você vai tirar avante um pezinho de manubrio. Você vai tirar avante um pezinho de manubrio. Você vai tirar, pente um pezinho. Até um pezinho? Você vai tirar as pezinho de manubrio. Pegar suas pezinhas. Essesse, é um pezinho.